Como é que é, mas putz mané? Sejam bem-vindos a um novo vídeo e sejam bem-vindos aqui à minha nova casa de luxo. Aqui ao meu lado esquerdo tenho putz seixas. Podes falar? E do meu lado direito... Por favor apoio o que tenho que falar. Sim, sim, apoio apoio. Towers ou Torres, como preferirem. E a casa é minha, não é dele. Então é assim, nós vamos fazer um jogo que basicamente é tentar adivinhar o jogo por emojis. É uma cena, é muito sério. É uma desculpa para ver. Só que basicamente vai ser a versão hardcore em que quem falha vai ter que beber. Nós temos aqui... Poncha. Quanto porcento de álcool é que isto tem, Torres? 100. A partir do momento em que uma merda está tipo numa garrafa do caramulo é porque é tipo artesanal, é fudido. Isto é verdade. Epá, assim, não digas muito às vezes negras porque senão isto vai levar a restrição de idade. Então, já, basicamente vamos fazer um de cada vez. Vai mostrar os emojis para nós tentarmos adivinhar o clube. Depois sou eu, depois é ele. Já, podes começar tudo. Vou enviar, está bem? Está bem, está bem. Epá. Eu acho que estou... Eu acho que estou a ter uma ideia do que isto é. Epá, não faço... Eu já sabia que ia perder esta merda. Não, espera. Eu vou escrever uma cena. Eu não vou escrever nada porque eu vou dizer que esta merda. Isto é o marcador mais macho. Ok, pessoal, é assim. Nova regra que lembrámos-nos agora. Agora. Supostamente só ia beber quem não conseguia acertar no emoji. Mas no caso dos dois acertarem, por exemplo, ele fez agora o emoji dele. Se eu e ele acertarmos, ele tem que beber. Mas só no caso dos dois acertarem, não basta. Estão a perceber? Estou a perceber o que é esta merda, mas o que é isto? Eu acho que sei. Vamos escrever. Um, dois, três. Isto é pedofilia, claramente. Eu disse Boca Juniors. Tenho que dizer agora sim. O amor não acertou. Boca Juniors. Eu acertei, tens que beber. Tem que ser benáltico, claro. Sim, o copo está cheio. Atenção, o copo está cheio. Isto é bom. Isto é bom. Isto é mel, limão e pão. É o que? É mel, limão e pão. Bem. Agora são vocês, não é? Agora são. Ok, já está. O que é, caralho? Acho que ele percebeu logo. Parece que não é muito difícil. Acho que não é muito difícil. Acho que não. Não. Então quando for um gajo, tipo, ele vai para o clubes a terceira divisão. O que é? Exato. Isto é melhor falar de vocês. Estão fodidos. Eu digo, eu vou vos citar à grande. O primeiro não. O primeiro vocês vão acertar. Eu não vou editar isto com pis. Eu estou-me a cagar. Eu não vou a ganhar dinheiro com este vídeo. O primeiro eu vou editar. Vocês vão acertar e eu vou abrir. Mas a seguida o primeiro. Estão fodidos, caralho. Bem. Tens que escrever que já acabou o tempo. Mas tenho que escrever já. Mas eu não calhas. Vem cá acertas. Sim. Pensei nos cursos. Já. É para os cursos. Isto é o 8º de Guimarães. Não é, caralho? Vai. Ok. Vá. Mostra. Mostra. 1, 2, 3. Espera. O que é que serveste? Está certo. Acertaram os dois. Como é que acertaste? Estava-se a evitar o Guimarães. Como é que acertaste? Então que eu tenho que beber. És tu, obviamente, boi. Beboi. Mas tipo, lá vê que a senhora, caralho. Isto não foi o penalti, caralho. Epa, não foi porque eu não cabia tudo na boca. Não, cara. Vai decidir. Estou na boca. Estou na boca, bro. Tens B2. Boca Juniors. Ah, vamos lá. Agora és tu. Ok. Ah, isto é. Pronto. Ok. Eu esta aqui vou... Porque tu sabes isto. Ah, claro. Não, vou escrever. Eu vou poupar papel. Pois. Acho que mais vale. É sempre para vocês, mané. Sim, porque isto está uma coisa que eu não conheço. Mesmo que eu não souber, já tinha visto porque é como eu não tinha escrito. Ah, realmente. Isto era suposto sempre a ser segredo. E no entanto estamos a mostrar. Caga, vamos dizer ao mesmo tempo. Aliás, o Mano devia beber por causa desta faixa. Sim. Pronto. Mas isto é a Benfica. Eu não especifiquei, ninguém especificou, mas ele é do Benfica e nós os deixamos no Sporting. Pronto. Então, quem é que bebe? Ah, não. É o Stuburg, acertamos os dois. Ah, mas eu bebo com um orgulho. Ah, agora sou eu, não é? Bora lá, gordinho. Vai, vou enviar. Ok. Isto é a Ana Malhoa. Bomba sexual. É a bomba da tira. Podemos dizer tipo alto? A pensar? É pá, se calhar não. Estás a dar pista de uma a outra. Sim, mas não acertamos os dois ele bebe. É pá, eu não vou acertar. Eu vou deito muito estúpido. Só porque eu não lembro mais nenhum. Então vá, caguei nos propensas. A gente diz ao mesmo tempo. Um. Não sei o que isto. Dois. Três. Eu disse o Leicester e ele disse os Gunners. Estou acertado. Ah, por ser canhões. Sabes o que é que eu pensei? Eu pensei só. Que aquela cena que o soldado não era de Londres, mas que era tipo Inglaterra no geral. E que a bomba era do Soleimani. E aí, nada a ver. Tem que ver então. Não, mas fizeste bem. Fizeste bem. Se pusesse um canhão era muito óbvio. Então a bomba foi mais... Esta foi bem sacada. Liga em chinesa ou da língua. Liga em corvo. Ok, sou eu. Bora. Já mandei. Ah, eu já sei o que. Olha. Tufo. Não sei o que é esta merda. Não há bacon. Só floresta. É isso. É exatamente isso. É que tu no fundo disseste o nome. Só porque este. Nottingham Forest. Não. Não sei, meu. Vá, podem dizer os dois. Calma, calma, calma. Já disseste, já vá. Não, não sei demais. Já disseste, já disseste. Tem que ser. Nottingham Forest. Pronto, estás. É isso. É isso. É isso. Isto é muito grave. E o que eu perdeste da merda? Fares um freitas logo disto. Olha, vai já me andando enquanto eu bebo. É um golo. Olha, tomem atenção. Vai. Eu acho que isso é o quê? São duas pessoas que morreram. É pá, eu tenho uma ideia. É pá, agora eu vou pôr. Mas mostre. Não mostre. Não mostre. Eu não sei se é assim que se escreve. Isso é muito fácil. Muito fácil. Muito fácil. 30 segundos passou. Ai, pera. Um, três. Dois. Sei lá, eu escrevi Young Boys, mas não é. Young Boys. Era um bebês, caralho. Não era um bebês. Estou lá em Urgência. Estou lá em Los Angeles. Estou lá em Los Angeles. Vão ser os galaxy. Estão dois anjos. E a galáxia assim, caralho. Galáxia. Por que vi a galáxia? Eu fico nas estrelas, mas eu não estava a lembrar de nada. Estou nas estrelas, um galáxia. Ah, ah. Eu tenho que ver, né? Este aqui não. Tu deixaste minha vida. Só na boca. E a casa mais uma vez é minha. Não é deste caralho. Sou eu, né? Este aqui é a meia da falsa. Está sujo. Por baixo. Temos buraquinhas de contas. Não, estou na boca. Já perdi a conta. Está a gravar, não está a fone aqui, senão foda-me. Epá. Esta aqui eu vou acertar porque... Eu também tinha. Ia ser ao contrário. Ia ser ao contrário, mas eu também sei. Isto é crítico porque, sabe? É o Crystal Palace. É o Crystal Palace. Eu ia dizer o Crystal Palace também. Então pronto, vai. É o New Castle. Não, era o Crystal Palace. Não, New Castle. Diamante é novo. E o Castelo é o Crystal Palace. Não, agora a sério era o Crystal Palace. É o Crystal Palace. É o Crystal Palace. É o Crystal Palace com os mesmos emojis. Não, mas foi bem, foi bem. Ah, então agora o que é gostoso? É. Filho do Perno. Não vou ver, cara. Tchim-tchim, mano. Tchim-tchim. Isto é só água com gás. Isto é muito bom, meu. Muito bom. Muito bom. Maninhos, meta 10 mil likes. Nem é bom. Nem é bom. Mano. Mano, olha isto. Mano, olha o que eu comprei com 2 mil euros. Mano. O quê? Vá, sou eu, bora. Tentem lá adivinhar essa porra. Eu acho que sei o que é, mas tenho medo de errar. Porque assim, eu sei a primeira palavra do clube. Eu não estou a ver aqui o cogumelo, meu. É o final. Red Bull Mushrooms. Red Cow. Cogumelos. Mas por acaso disseste que o cogumelo eu uso noutra língua. Como é que se define cogumelos em francês? Como é que é? Não sei. Olha. Estás à próxima da resposta. Ah, é champignon! O quê? Um tal gruma? Galatasaray. Galatasaray. Vocês não podem conferenciar assim? Não conferenciámos mais falados. Não podem conferenciar assim. É o Galatasaray. Então tu dizes Galatasaray. Sem dúvida. E tu dizes o quê? Os cogumelos são típicos do país. Não, não é sempre bem inteligente. Super Mario é de onde? Não, assim, eu não ia fazer um cogumelo a pensar no Super Mario, por favor. Pá, olha, vou arriscar. Isto é o Red Bull Leipzig. Ok, chuta. Tu és o Galatasaray? Não, não é o Red Bull Leipzig. Não, não, não. Red Bull? Não! Tu dizesse o Galatasaray, tu dizesse. Red Bull. Agora pensei. Agora pensei. E é um tal coisa. É um tal gruma. Tu dizesse Galatasaray. É um tal gruma. Mas realmente o válido teu não. Isso ainda era essa. Era Red Bull. E para vocês saberem qual era o Red Bull. Era onde estava o chão vinho. Red Bull disse mesmo. Red Bull. Red Bull. Red Bull. Bem, vou ter que ver, né? Porque acertaram os dois. Não acertaram. Não acertaram. Mas está bem. Só queres ver. Não. Dois golinhos. Dois golinhos. Fala lá. A princesa. Manda lá o teu fantástico. O que é isto? Ah, já sei. Fácil, é? Muito fácil. Boots on fire. Boots on fire. Boots on fire. É tipo, posso dar uma dica? Por que podes? É da Coreia. Não, não. É. Sabes os clubes da Coreia. É de Estados Unidos. É a única dica que eu posso dar. É de Estados Unidos. É dos Estados Unidos mesmo? É que eu não conheço muitos clubes dos Estados Unidos. Só que conheço o que já foi. O Ellie Valentine. É. Não conheço mais uns, mas não... Não andas a ver uns... Este é o Ellie Boots. Puto, tu não andas a ver uns vídeos do WANT? Não sabes? É... O gajo fez isso no vídeo. É um tempo cá cá, não é? Oh, não. Vai por ti. Não vais por eles. Eles só te enganam. Olha, o minuto está a acabar. 1, 2, 3... Boots fire. Boots fire. Pensa no tipo de Fantastic Four. Fantastic Four? Mas não, é tão conhecido. Já, é tão conhecido. Não, é assim muito conhecido. E agora tipo perigo. Perdi, perdi. Está bem? Não, diz o nome. Ah... Chicago Fire. Isso é muito sério. Soltaste? Não, acho que não. Mas soltaste? Chicago Fire. Não. Não, mas não faz sentido. Olha, eu vou arriscar no Botafogo. É o Botafogo. Eu estava a pensar que o clube da América tipo Estados Unidos, mano. Ah, é fácil. Eu também tenho que não ter acertado isso. Estou muito contente. Mas já se estava a ver, tu és maldito. Mas é que é Chicago Fire? Chicago Fire? Cara, eu nunca pensei que o clube fosse com o nome em português, mano. Era mais difícil. Não, mas eu tentei de desviar tão má assim. É que era mesmo fácil, hein? Sim, sim, sim. Eu acho que até já está bebido muito. Quem aqui? Outra vez. Vai, chuta aí. Então, agora está. Então vá. Red Devils. Pai, eu também ia dizer isso. Nossa. Já fomos. Isso mesmo foi o primeiro que me veio à cabeça, mas... Será que é o Benfica? Diabos Vermelhos? Acho que não. Imagina, digo Diabos Vermelhos e digo Red Devils. Mas é, mas é claro que nem sequer é o clube. Isso está muito difícil, mano. Puxem. Puxem. Três. Dois. Dois. Um. Red Devils. Se calhar não é. É o Estadela Vermelha do Belgrado. Música de Red Devils. É o Manchester. Qual? Unite. Estou tostado. É o Manchester United. Estava a pensar que isso era demasiado bom. Puxem. Puxem. Talvez viste o Diabo Vermelho nos emojis. Há um. Mas, tipo, é o outro. Não exploras os emojis. Essa cena é com o meu emoji. Diabo Vermelho. No WhatsApp é roxo. Não. O moral é o moral. Está ali. Isto é mau. Isto é o 6 de sorte. Desta porra que eu estou a ver. Muito bom. Já mandei o emoji, irmão. É o Fire Chickens. Flame Chicken. Para as partidas aves. Já sei. KPC. Olha o que vocês estão a fazer agora. Eu depois vou ver. Continuem a editar esta porra. Estou sentindo com esta equipa a Elma. Elma. Ahhhh. Cabrão. Fálido. 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 Eu aposto no Tottenham. Fálido. É o Tottenham. É o Tottenham. Credo. Fálido. É pode tirar um emoji daqui. Ópa. Esta é muito fácil. A cena é que eu acredito que seja. Só que no setemito eu já não consigo pensar na gera. É muito fácil. Isto é música do Michael Jackson. Black or White. Um hum. Fá chamar a equipa que tem... Boda preto e Boda brancos. É. A cena é aquela cruz no meio... Ahhhh. Já percebi. Ou seja, tu tens brancos. E tem os pretos. Ou seja, o branco no meio está a cruz porque não há amanhãs, não há intermedias. 19... 2... 2... 7... Ai, não! Estou tão tão... 2... 1... Acabou. É o Old Boys. Olha! É o New Old Boys. Olha! Como assim era senão? Como é a tua série? Como é que é a tua série lá na merda do 1? Ai, eu quero... Eu mandei um banhete! Estava aí, meu! Mas isso era impossível! Não! É o problema teu! Eu disse-te que era na Arsenal, era impossível! Não! Não, por acaso também tive o meu negocizinho. Ok, esta é a última ronda, eu provavelmente já a perdi, não interessa. Não, pois já foi um bocado. Ok, entre vocês quem é que está... devem estar empatados. Eu acho que já vi duas vezes a subir um. Ok, então isto vai ser para desempatar entre eles, porque eu vou ficar em último. Pá mal! É bom. Não enches a boca. Epá, isto é um clube que já não existe, por isso é que está morto. Uma cruz. Que? Eu acho que já sei, meu! Geralmente quando escreve, acerto. Não, por acaso não. Isto é o Guitar Heroes. Dead Edition. Eu acho que esta vou acertar. Guns N' Roles? Esta eu não vou ver. Guns N' Roles? Vou ver este, eu vou ver este. Dois, três. Ok. Um, dois, três. Ferentina. É, caralho! Tu não sabias. Tu não sabias o que era isso? Toda a gente me ouviu dizer que é furo inglês. Mas não é. Viola, o outro gajo que morreu e é roxo porque é cor de violeta. Mas não é. Então... Yes! Ah, pois, tens que ver, já? Tens que ver. Tens que ver. Já está, pá, fiz um... Fiz agora tipo mesmo as três pancadas. Aí não lá se acertam. De onde é que saiu o Titanic? Que cidade é que saiu o Titanic? Foi de uma cidade de inglês ou não? Ou não foi? Não tem nada ver com isso. Não sei, não sei, juro que não sei. Juro que não sei. A viagem inaugurou-la em Southampton. Southampton. Southampton para Nova York, já. Querem dizer Southampton, né? Não. Já percebi que não é. Eu já segui aqui. Então, vá. Digam-me, Jesus. Um, dois, três. Arca de Noé. O quê? Arca de Noé? É um cruzeiro, pá! Então, então, eu não cabe, eu não cabe. Então disseram os dois. Não, não. Então, mas peraí. Arca de Noé é o quê? Não sei lá. É um cruzeiro. Não, pá, perderam, perderam. Deixem que era um marítimo. Marítimo? Ah, deve ser. Bem bom. Bem bom. Não queira falsificar números. Torres. Cruzeiro. Sim, era tipo o Botas... Ih, o Botas Júlias. Era tipo o Botafogo. Era só ver a palavra. Estava a última de todas, que é supostamente a mais difícil. Não, não, peraí. Isto é uma aposta. É uma aposta. Se os dois acertarem, eu ponho os meus tomates aqui. Para quem não está a ver, isto é bocado, ok? Isto também, isto pica para caraças. Se o morão não acertar, vai lamber. Se eu não acertar. Só ele. Vai lamber. Assim. Como é o bem, não vou postar isto. Está a postar? Ah, postei, caralho. Opa, peraí. Chupa. E após o Rodrigo vai tentar com ele lá chegar. Ah, isto é uma sensibilidade. Deixa-me só ver. A mandar, são a mesma coisa. Eu acho que o Rodrigo vai chegar lá. Ah, tu é amarelo. Não, não. A cor das flores não interessa. Não interessa que são flores. Sim, já sei. Não, como assim que já sabes? Isto não se pode saber assim. Será que são iniciais? Hum, 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 hum. Isso não tem a dar a ver com cenitas, obviamente. O Elen Carvalho? Ah, ok. O Elen Carvalho, ainda pensei. É que tu fazes-me lembrar o Jefferson. É. Vai chupar aquele, aquele cato todo. Ou então o Kiki é flores, o gajo treino da clube, agora. Sabe-se alguma coisa. Ela já sabe o que ele é. Eu já sei a resposta. Eu já sei a resposta. Aaaaah Tu é que és meio um puço Quer dizer, eu acho que é essa Não, mas é que eu não vou dizer que eu não sei Não, diz uma merda qualquer 1 2 3 Fala Eu não sei Diz Académico Académico, exatamente Está errado Caso de banho para cheirar bem, o que é que mentes? Ah, e o quê? Eu não acredito Eu não acredito É a Jax Opa, não é preciso isto Epá, não, não Epá, mas isto a Jax é muito rebuscado Bem, acabou, eu perdi quem é o último Não sei quem ganhou Não, não, não É o mais importante que isso Vou ter que lamber o cap Não, não Mas é que o mais importante É que quem ganha é sempre o mesmo 14 10 mil likes para eu lamber o cap PUM Não, nunca na vida 5 mil Também é bem, não dá Mas eu vou lamber Eu ouro os meus compromissos E eu depois não vou conseguir falar Por isso vou-me despedir já Ah, subscrevam Ah não, os likes já, não é isso Os likes já Pá, subscrevam-se se não são subscritos Pá, comentem aí se querem mais vídeos com eles Tipo outras cenas E se quiserem outras cenas Comentem o que é que querem ver E é isso, até a próxima E aqui, mané, esteja com o rosto Tchau